E hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre São José, a quem foi este grande homem, o justo, aquele que esteve ao lado de Maria, a grande e bonita missão de acolher o Filho de Deus, Jesus, o nosso Salvador. E para partilhar um pouco conosco mais da vida e da missão de José, e o que ele representa hoje para a igreja, a gente acolhe com muito carinho o padre... Antônio Sagrado Bogás, que é doutor em teologia sistemática. Foi meu professor no ITESP de patrologia e liturgia, e é uma alegria acolhê-lo hoje aqui no programa Família dos Devotos. Bom dia, padre Bogás. Alegria nos encontrarmos, eis que seja através da tela. Irmão querido, simpático, eu sei por que você não lembrou meu nome, porque ninguém me chama de Antônio. É por isso, é Bogás. Muito bom dia, padre. Tudo bom, tudo bom. Que bom ver vocês aí, ouvir o padre Rodrigo falando. Esse momento bonito, assim, que a gente está vivendo, nesse período maravilhoso. Coisa boa, coisa boa é falar de coisas boas. E na casa e na televisão da Mãe de Deus Aparecida, nossa, isso vai me ajudar no meu currículo para entrar no céu. Ela vai falar, olha, nossa senhora, que eu falei lá na sua casa. Ela vai ficar falando, vem meu filho, vem meu filho. Tem esse crédito. Obrigado por estarmos juntos, obrigado, obrigado. A gente que agradece o senhor, está podendo tirar um tempo e participar aqui do programa Família dos Devotos. Padre, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, quem que foi São José, esse homem, e como que ele está retratado na Bíblia? Conta um pouco para a gente. Oi, eu vou falar com muito gosto, com muito gosto, né? Hoje nós lemos, é uma das leituras da missa, essa figura importantíssima, né? Irmão Alan, se eu falar alguma coisa assim que você quiser completar, vai ajudar bastante, viu? São José é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Nós temos duas fontes para conhecimento do São José. A primeira delas, naturalmente e oficialmente, é a sua participação na vida de Jesus, narrada sobretudo nos textos bíblicos de Mateus, porque o texto é escrito para os judeus, então, para colocar a figura de José na tradição dessa promessa messiânica, que está no segundo livro de Samuel. E, sobretudo, nos li no texto de Lucas, que mostra toda a infância, toda a chegada, os maravilhosos acontecimentos que marcaram a vida de Cristo, a chegada de Cristo e a participação naturalmente de Maria, de Maria e de José, e de José. É muito importante. José está na linhagem davídica, na narrativa da genealogia, né? Pai, mãe, avô, tataravô, tataravô, entendeu? Nessa linhagem, nós vamos chegar até Davi. E Davi vai fazer a caminhada chegando até José. E vai falar José, do qual é o esposo, o noivo de Maria, do qual nasceu Jesus, o Filho de Deus. É uma importância enorme. Sabe quando você olha para uma fruta? Você fala, nossa, que fruta maravilhosa! E você vai olhar para a árvore daquela fruta? É assim, quando você olha Jesus, você olha para a árvore, magnífica Maria, e junto com essa árvore, nós temos outro tronco maravilhoso, que é o tronco de José. Este homem bom, bom esposo, bom pai. Muito bem. Padre Bogás, né, José, tal qual Nossa Senhora, teve que ter muita coragem, também para dizer sim ao projeto de Deus. E como a gente poderia dizer, como ele, então, participa da criação de Jesus e qual a importância dele também na vida do Cristo e na sua missão? Olha, Alain, é muito interessante isso, muito bacana. Porque José, ele tem uma participação especial. Hoje, quando eu já celebrava hoje de manhã, nós temos as irmãs sacramentinas sérias, a gente celebra de manhã, depois eu celebrei para alguns idosos. Eu recordava uma coisa que eu, para nossos tempos, importantíssima, e eu vou explicar. José evitou o feminicídio de Maria. Evitou o feminicídio de Maria. Quando ela, apenas prometida, vamos chamar hoje de noiva de José, de noiva de José, de repente, aparece diante dele com uma gravidez anunciada e realizada. No texto que nós conhecemos, eu dizia uma outra fonte, mas é próxima, é similar à narrativa do Evangelho, ele se torna noivo de Maria. Maria, tornando-se noivo de Maria, ele vai trabalhar fora, porque ele trabalhava e Maria fica com seus pais. Ele vai trabalhar fora. E quando ele volta, meu Deus, que susto, que susto, que susto, ele a encontra esperando o Filho de Deus. Mas como ele não sabia, ele fica muito angustiado, muito angustiado, e ele vai conversar com o Rabino. Na verdade, ele vai saber qual é a lei, o que ele deve fazer. E o Rabino fala, não é possível. Não, sim, ela espera o neném. Ah, está ótimo. Então, você tem que entregá-la ao público. Você tem que demanciá-la para salvar a sua honra. Como assim? O homem tinha até três meses para salvar a honra dele, denunciando a gravidez. Isso assusta muito a José. Ele fala, não é possível. Ela é uma mulher pura, uma mulher boa. Isso não é possível. Volta para casa, muito, muito angustiado, entra no seu quarto, vai dormir, e tem uma visão maravilhosa. José, José, receba esta mulher. Ela não é filha, o filho que ela espera não é filho de nenhum varão. É filho de Deus. E você é convidado a proteger, a cuidar, a fazer com que esse menino seja protegido, porque ele é o filho de Deus, e se chamará Jesus, que vem ao mundo trazer a salvação. Só isso para os nossos dias, quando a gente vê quantos pais, quantos homens não assumem seus filhos. Mas há tantos que assumem seus filhos, não é a lã dos nossos pais, que assumem seus filhos. Meu Deus do céu, que exemplo, que modelo, que dedicação. Esse é o São José que hoje nós homenageamos, que nós veneramos, que nós cuidamos nessa celebração, porque a celebração de São José tem uma duplicidade no ano litúrgico. De hoje, dia 19 de março, e no dia 1º de maio. É magnífico. Padre Bogaz, estou aqui com o Padre Camilo, queria que o senhor falasse para a gente, para quem está em casa, aqui da família dos devotos, que exemplo que a gente pode trazer para os dias de hoje, de São José, para aplicar no nosso dia a dia. O senhor já falou, que ele é um exemplo de homem, assumiu o filho com muita dignidade. E como que a gente pode, outras virtudes de São José, que a gente pode colocar hoje no nosso dia a dia? É assim, muitos exemplos, muitos exemplos. Eu acho que o homem e o pai, nunca é tarde, mas talvez demorou demais, ele vai cada vez mais percebendo a sua importância na vida da família, na vida da sociedade, na vida da igreja. Em outros tempos, talvez, não sei se eu faço uma leitura meio ultrapassada, meio preconceituosa, não sei, se eu faço uma leitura assim, mas, em outros tempos, talvez os pais fossem menos próximos dos filhos. Ele era o provedor, era aquele que saía de manhã e voltava à noite, tinha poucos contatos com os filhos, era a mãe, só a mãe que levava a criança na escola, que levava a criança na missa, que ia na catequese, que ia na reunião, só a mãe que falava, que brincava com os filhos. Aí os pais começavam a perceber, nossa, como eu estou perdendo o melhor da vida. Quando chegava o dia das mães, a mãe recebia um monte, uma porção, a mãe recebia uma porção, um monte, de cartõezinhos, desenhos, pinturas, lembram? Chegamos o dia dos pais, quase que não tinha nenhum bolo lá em casa. Não, o pai falou, não, eu preciso também estar próximo, isso vai mudar a configuração. Às vezes, eu vejo assim na igreja, o pai segurando a criancinha assim no colo, com todo carinho, eu falo brincando, ei, quem segura o filho é a mãe, não é o pai. Pensou-se, que mentalidade que nós tínhamos. São José é o exemplo de um que cuida da esposa e que cuida dos filhos, que cuida da família. Esse é o exemplo de São José para os nossos dias. Muito bem. Padre Antônio Sagrado Bogás, obrigado por disponibilizar esse tempo conosco, trazer bonitas reflexões sobre a importância de São José e que a gente possa, ao celebrar a festa dele hoje, também ter coragem de acolher os sonhos de Deus em nossa vida. Gratidão, grande carinhoso abraço a você. Muito obrigado. Não esqueça de falar do filme que nós estamos trabalhando, o Padre Vitor, o filho da misericórdia. São José também foi o filho da misericórdia. Muito obrigado. É muito bom estar com vocês. Me sinto muito honrado, muito alegre e que a mãezinha de Deus e São José cuide de nós. Amém. Muito obrigada, Padre. Obrigado. Ótima terça-feira para o Senhor. Obrigado. Obrigado.